Música Fala galera, aqui que fala no bem Cozacentrando mais um vídeo de Darkenlight no canal pra vocês Diretamente aqui na nossa série bolada galera É o seguinte, chegamos na terra dos saurianos E conseguimos os emparecões Que a gente precisava fazer o sumon do Elite Escarabra Só que é o seguinte Agora falta o papelzinho que a gente não fez Na verdade a gente mandou fazer vários lá Só que a gente tem que voltar lá em casa Se eu usar esse teleporte que a gente tinha acabou Como é que será que a gente consegue esses teleportes Eu estou com fome também Eu preciso saber como é que a gente vai conseguir esses teleportes Picareta Aqui ó, esse daqui Eu preciso comprar Beleza, compramos Compramos um, caraca um custa 15 Meu Deus Eu estou com uma comida diferente aqui Enche food? Não, enche só água Eu preciso de alguma comida decente Então eu vou ter que comer maçã mesmo Que é o que a gente tem pra hoje Ok, eu preciso voltar pra casa Como é que eu volto pra casa? Deixa eu ver o que você vende direito Que eu olhei correndo Bolo, comida Summoning Elite O Preciso de mil de gold Caraca Complicado Ranking Noni, noni The first donate Vou donatar 10 Falhou Eu consigo vender as madeiras Anticept timber Que eu deixei lá em casa Nossa, que tragédia Dá pra gente ficar rico aqui Só quero saber como é que eu volto pra casa agora Se eu usar o portal de novo Será que eu volto? Deixa eu ver se tem alguma forma de portal por aqui Ok Ok, deve ser esse daqui Quero ir embora Quero ir embora daqui Será que eu tenho que usar o portal novamente? Vamos usar Ah, legal Gastamos 15 a toa Estamos de volta aqui E você, bichão? Me vende esse teleporte de novo aí, cara Que eu não tenho nenhuma outra opção de ir Ok Obrigado Tenho que ver como é que eu saio daqui Que eu ainda não sei Olha o tanto de Longhorn que tem ali Olha lá o tanto Deixa eu ver aqui Talvez eu tenha algum portal aqui, ó Light magic Acho que é aqui, ó Alquimia Portal não Adventure, melee, survival Acho que é aqui mesmo Staff Estáfia, tal martegia Só Jesus na causa, irmão Eu lembro que tinha uma pedra que dava teleporte pra casa Mas eu não lembro qual que era Galera, é essa runinha que a gente pegou aqui agora Pra gente voltar Recalmo Porém Ah Não dá pra usar, cara Agora eu estou preso literalmente Porque nada que eu quero usar vai funcionar É Nos resta Explorar o mundo sauriano aqui, galera É só o que nos restou Só que a neblina não vai deixar Não vai nos ajudar Será que dá pra construir uma base aqui? Eu queria ir naquele local lá em Simão Que tinha Eu queria ter vindo com o meu Grifin também Caraca, está calor O personagem está sofrendo Chegou no limite Caraca, que sacanagem Estou morrendo de fome É muito hard, galera Eu não entendo o que os bichos ficam correndo aqui Qual que é o nome do local que a gente está? Saurianian Como é que eu libero a magia de teleporte pra cá? Pra me saber Porque eu não quero ficar aqui o tempo todo, não Spellfencer O que isso faz? Portão Hell's Template Saurian Campsite Magical Dá pra gente fazer o mapa deles aqui Vamos ver aqui o que a gente vai ver Deu 3 ainda Vamos ver Eu estou aqui Rapaz, nossa casa está pra cá Infinitamente Muito infinitamente Nessa direção aqui Que doideira, galera Esse mapa Olha que da hora Caraca, eu curti pra caraca Vou comer vários desses negocinhos aqui Que é o que eu tenho pra hoje Tomara que ele finge que melhorou Mas galera, é lá que eu quero ir Eu dei um pause aqui pra dar uma pesquisada Mas realmente Eu só vou liberar o teleporte de volta Quando eu estiver bem mais alto Então vai demorar, galera Quando eu estiver com uma reputação muito alta com eles Então vamos andando mesmo No mundo de Saurian Eu quero ir lá naquele local lá Pra ver se Eu consigo teleportar de volta por lá Acredito que seja lá O local Mas Eu acho muito desnecessário andar desse tanto Né, cara Mas fazer o que? Colocar assim Olha esses bichinhos Dá pra comprar? Tem uns bichos diferentes aqui Ó Mó doideira Os bichos desse local Parece que você leva mais alto também Vamos lá Se é que vai ter caminho pra lá, né? Tô vendo que não vai ter Vamos ter que dar uma mega volta Ou não Se ele é o sapo É o sapo Ferrou Calma aí Meu Deus O bicho não toma dano Quê? Amigo meu O bicho me engoliu Holy shit Caraca, quebrou meu capacete Nossa, o outro me engoliu também Meu Deus Vamos ter que correr, galera Não dá, não Estamos presos, galera Porque a gente não consegue fazer nada E eu tô sem Tudo que eu pesquiso eu não acho, cara Nossa senhora Estou pra morrer Mas eu não quero morrer Ei, guarda Me ajuda Pararam de me seguir Guarda Isso, guarda Boa, guarda É nóis Deixa eu tirar esse escudo da mão aqui Que tá me atrapalhando De uma forma absurda Ah, guarda sem graça, rapaz Eu ia ajudar ele Nem quero mais Cancela, cancela, cancela Isso E Buguei o negócio É melhor transformar logo mesmo Buguei o negócio Tá, deixa eu ver se eu consigo pegar as quests dos saurianos ao menos Submito ao meu poder superior Ah, try of strength Vamos ver, vamos ver E que ela vai mandar Não é um ambiente hospitário Para você, traveler Certo Certo O swamp Vai lentamente Paralizar você E Vai tomar sua vida Quando você o mais esperava Como é isso possível? Você pode perguntar Eu estou se referindo Ao UFO Manda a gente matar o sapo A Duny Thresher Que eu não faço a mínima ideia E a outra também Não faço a mínima ideia Eu vou como qual, hein? Acho que eu vou como medusa mesmo Porque ela tem uma agilidade boa Às vezes a gente consegue fazer alguma coisa O que é aquele lá? Será que ele lá é um bicho daquele tamanho? Eita miséria Se for é gigante Tinha logo dois sapões Violento Mano Estou com fome Sem parar, cara Eu quero ir naquele negócio Eu quero ver se eu volto para casa Porque eu não aguento mais Ficar nesse local Quero matar meu Meu elite Já consegui a moeda Eu vim aqui para conseguir a moeda Eu quero ir embora Pelo amor de Deus Ok Estamos chegando Temos mais um portal Para cada um desses locais Olha a pedra aqui O que será que é isso? Deixa eu se transformar Eu sou superior Vamos ver se dá para farmar Lay line Não dá não Que trágico Deixa eu transformar no outro O outro Que parece ser mais legal Colocar essas maçãs aqui Transforma Acho que estou digitando no chat Ok Esse vídeo deve estar grande já Tanto sofrimento Eu vou com você Porque ao menos você pula Se eu precisar subir coisas Você vai ser a melhor opção Tem uma pedra ali Que parece ser um teleporte Para falar nisso também Será que eu desço lá Para ver? Deixa eu ir lá Melhor Vou ediflar galera Que eu estou irritado já De ficar preso nesse local Porque eu não tenho base Aqui Eu não tenho nada Aqui Vai começar uma vida Aqui vai ser difícil Deixa eu ver o que é isso Sou o Node Para que serve isso? Para nada O lá de cima provavelmente vai servir para nada Galera Já estou sentindo aqui Que estamos fardados A Ficar preso aqui para sempre E desanimarmos Mas o local é bom galera Tem mitrio Tem tudo Dá para a gente montar uma base legal aqui Só que é o seguinte cara Eu sinceramente não sei o que fazer Porque Eu vou ter que deixar vocês comentarem Como eu estou adiantando o vídeo Daí eu vou ter que esperar vocês comentarem Para vocês verem Se vocês querem construir uma base aqui Para fazermos as missões aqui Vai ficar mais fácil Para a gente fazer as missões daqui Porém Né Não é nossa casa Ah na verdade nem dá para ter casa aqui Acabei de ver Ali em cima aparece Buildings 00 Deve ter alguma forma de sair daqui Só que a gente não achou ainda Torça para que seja nesse telepósio Nesse bagulho de fogo aqui Porque se não for Ferrou galera Eu vou ter que dar uma pesquisada a fundo Para a gente achar E depois eu vou gravar Ok Espero que seja aqui Com toda a minha força Se não ferrou Porque olha só Eu não faço a mínima ideia De onde pode ser Ok Estamos chegando Rapaz Esse aqui é o templo do boss Tenho certeza Esse aqui é o templo do boss É onde spawnam aqueles bichão Bem forte mesmo Galera Do trailer É acho que é isso mesmo Vou conversar com os caras aqui Vou descobrir O que você vende para a agência Stand Dust Living Roach Na verdade a gente vende para ela Zeper Temple Não consigo comprar Calma Deixa eu ver se funciona É onde eu coloco Olha o que é isso Summoning Temple O que acontece Eu mandei sumonar Mas eu acho que vai sumonar Alguma coisa que eu não queria Que sumonasse Ok Sei que está acontecendo não Mas De qualquer forma Eu espero que não seja O que parece ser Sumonar esse bichão aí Galera O que você quer falar para mim Se for ferrou É Aconteceu nada Até o momento né Mas eu acho que vai acontecer Está tudo pegando fogo aqui Eu acho que vai spawnar esse bichão aí Mas provavelmente a gente vai ter que dar um god aqui Alguma coisinha Eu puxei moeda galera Mas nem por isso Eu não consigo Comprar um negócio aqui Fala O que custa Sei lá O que custa Olha só Eu estou com duas mil moedas Cara Mas não dá para comprar nada Eu preciso de reputação Com eles E para conseguir essa reputação Só Jesus na causa Ah Sauriano Vamos ver as missões Que tem para a gente aqui Tinha que dar para separar Por espécie As missões Mas não dá também Os saurianos são qual Essa daqui Acho que é Do Elite Scarab Elite Scarab Vou ver se eu consigo ao menos puxar Esse Elite Scarab Para esse vídeo de hoje Cara Calma aí Bom galera Seguinte Do que eu pesquisei aqui Eu não achei A única coisa Voltada a esse Scarab Ou coisa assim Que eu achei Foi esse Crab aqui Mas Muito fora do Do que teria que ser Então Seguinte galera Eu vou encerrar nosso vídeo por aqui Infelizmente Eu vou dar uma pesquisada Para ver o que a gente pode fazer Aqui nesse mundo louco Aqui cara Sinceramente Eu estou perdido Eu não sei o que a gente faz Eu estou preso aqui Não consigo fazer a missão E nem nada Do tipo Mas é isso aí Deixa o seu like Se você não vai escutar Se inscreve Olha o tamanho desse bicho Valeu Falou Acho que não vai ser Esse bicho aqui não E é nóis Não consigo fazer o próximo vídeo Não consigo fazer o próximo vídeo E aí 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 Tchau, tchau.